Mas ó, deixa eu mostrar, eu quero mandar um beijo pro Nando Ângelo, que é um querido, e eu quero mostrar, e a Marra mostra a sua foto, ô miotão, miotão, que é isso miotão, Rafael Mioto direto do motor.com.br, estou chupiando do meu amigo Rafael Mioto, ô miotão, que é isso miotão? Vamos lá, vamos pros exageros do meu amigo Rafael Mioto, e a Marra mostra a sua força, peraí rapidinho, e a Marra mostra a sua força com a Pfizer, FZ25 do Thor no Brasil, saiba o preço e veja a foto, está bom. Ai meu Deus, vamos lá, limitada a mil, mil unidades, mil trouxas vão comprar essa moto, tá bom. Moto chega às lojas na segunda quinzena de julho, com visual inspirado no herói da Marra, ó. Da matéria do meu querido Rafael Mioto, miotão, do dia 23 de junho, hoje, de 2022, olha, aqui tá a cara da moto, que usa o farol, mesmo farol com cara de boneca inflável, da MT-03, dos donos de posto. Tá aqui, parece a moto da PRF, né, tá meio moto da PRF, nada contra o pessoal da PRF, muito pelo contrário, eu gosto muito da cor. Aqui da parte de cima aparece PRF, quando chega aqui já fica estranho, mas vamos lá. A Yamaha apresentou nesta quarta-feira, 23 de junho de 2022, a Pfizer FZ25, edição especial do Thor, na abertura do Festival Interlagos 2022, com pintura especial que remete ao herói dos quadrinhos e do cinema, a motocicleta custará a partir de R$ 21.999, e é limitada a apenas 1.000 unidades. Para o estado de São Paulo, o valor é superior, hein, saindo por R$ 22.735, porque é de São Paulo. O modelo estará previsto para chegar às concessionárias do país no final da segunda quinzena de julho. Esta é a sexta edição especial. Fruto da parceria entre as gigantes dos filmes e histórias em quadrinhos com a das motos e a marra. Antes, a landa do Capitão América, a Pfizer do Pantera Negra e a da Capitã Marvel, lançadas em 2020, hein. Em 2021 chegou a vez da MT-03 do Homem de Ferro, que tem o reator ARC, hein. Quem tem é o Tanaka, meu querido Tanaka, o Rogério Tanaka, que é dono de posto, não mais, porque tem reator ARC. E a N-Max do Homem-Aranha, que terminaram todas, todas estão esgotadas, né, os trouxas tudo comprou. Olha que coisa linda, meu Deus. A moto está linda mesmo, olha. Gostei, viu, as cores estão bonitas, cabriocráticas. Culpa de quem? Você sabe de quem é a culpa? Coloca aí, deixa aí nos comentários de quem é a culpa desses adesivos cabriocráricos e hipnotizantes da Honda e da Yamaha. Mas aqui da Yamaha. Quem é o culpado disso tudo? Eu vou dar uma dica, ele mora em Recife. Tá aí, ó. Além dos personagens da Marvel, esta colaboração se estende também a outras franquias do universo Disney. Ah! Como o da Star Wars. Exclusivo, recentemente nós tivemos o lançamento da N-Max do... Darth Vezes. Ou como diz uma pessoa que eu conheço, Van der Waal. Na FZ... Na FZ25 do Thor, a inspiração foi a armadura do Deus do Trovão. Trazendo um grafismo psicodélico. Misturando azul, vermelho e amarelo. Uau! Rapaz, Miltão, você estava muito inspirado escrevendo essa matéria, viu, Miltão? Rapaz, verdade, viu? Acho que o Miltão estava... Acho não. Estava muito inspirado para escrever essa matéria. Pelo amor. Vamos lá. Yamaha fez a do Thor. Tá bonita, né? Eu gostei, viu? Eu gostei. As cores estão bonitas. Adesivos hipnotizantes. Vamos lá. O martelo do Thor. Rapaz, tem mais. O Miltão se empolgou. Eu acho que ele é... Fanboy da Marvel. Vamos lá. O martelo do Thor, chamado Mijonir... 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 Não... Não... Não poderia... Não poderia estar de fora. E aparece no paraluma dianteiro da FZ-25. Completando o visual, o modelo conta com faixas azuis nas bolas. Cadê o Mijonir? Cadê o Mijonir? Ah, tá aqui, ó. Ó o Mijonir aqui, ó. Mijonir aí, ó. Olha só, pequenininho. Ô, ô. Mas podia ter colocado um adesivo maior, né? No Mijonir. Botava um negoção aqui, pô. Tá. Tá bom. Vamos continuar aqui pra gente terminar esse suplício. É... Mecânica segue a mesma. Então, não... Não tem 10 cavalos. Mesmo tendo um negócio vermelho aqui no tanque, não tem mais 10 cavalos. Em sua base, não há modificações. A FZ faz uso do monocilíndrico de 249,5 cm³ de polegada. De... Centímetros cúbicos. E a potência máxima é de 20,9 cavalos, né? Enquanto o torque é de 2,1 kgfm, o modelo conta com o conjunto DRL em LED. Além de farol, blá, 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 blá. Tá. E no final disso aqui. Para frenagem, a FZ do Thor tem ABS de dois canais. Nos freios a disco em ambas as rodas. Olha que coisa linda. E o Mijoni tá aqui, ó. É tão pequenininho o Mijoni, rapaz. Eu gostei, viu? Gostei. Olha a minha empolgação. Gostei. Olha o Miltão aí. Miltão, você se empolgou demais nessa matéria, Miltão. Tá aí, ó. A moto do Thor. Quem quiser pagar, o trouxa que quiser pagar, tá aí, ó. Fica aí, ó. Você vai pagar aí 21.990 no Brasil todo. Em São Paulo, o pessoal paga mais caro. 22.735. Parte disso é royalty lá da Marvel, tá? Você tá pagando pelos adesivos cabriocrálicos, tá bom? Só porque é da Marvel, tá? O resto é da Yamaha. Tá bom? E tem gente que acha que comprando uma bosta dessa vai tá... Tipo, eu vou comprar a moto do Thor porque daqui a 10 anos vai valer uma fortuna. Tá bom? Vai lá, vai nessa. Tá aí. A moto do Mijoni... Com o Mijoni do Thor. Rapaz. Ai. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto